Queria cumprimentar aqui todos os companheiros do Diretório Municipal, os companheiros aí do Diretório da MOCA, aí na pessoa do Alexandre, e do Charles, o Diretório do Centro, não estou vendo o Charles agora, que representa aí todos esses bairros aqui do Centro, Bela Vista, Liberdade, Santa Cecília, Barra Funda, todos esses bairros importantes na luta do povo de São Paulo. Bom, nós queríamos cumprimentar aqui particularmente as companheiras mulheres, que são maioria aqui hoje nesse plenário, e cumprimentar a pessoa da Carmen Ferreira, que está aqui hoje, que foi uma companheira perseguida pela polícia, perseguida pela repressão, pela sua luta em defesa do povo da moradia, pela sua luta em defesa do povo brasileiro. Parabéns, Carmen. Continua assim. Queria dizer a vocês, em primeiro lugar, que nós estamos aqui discutindo a eleição. É evidente, nós estamos discutindo a prévia, quem vai ser o candidato a prefeito, ou quem vai ser candidato a prefeita. Mas, é uma eleição que não é igual às outras. Antigamente a gente fazia aqui programa de governo, discutia o programa de governo, trabalhava demais nisso, e é importante. É importante ter programa de governo. É importante a gente saber o que vai fazer. É importante a gente dizer o que a gente já fez no passado, nos nossos três governos, aqui na cidade de São Paulo, o que a gente já fez no governo federal, nos 13 anos que nós governamos. É importante. Mas hoje nós estamos vivendo uma luta política, tão forte e tão violenta no país, que nós não podemos nos restringir a achar que essa eleição vai ser uma eleição como as outras. Uma eleição morna. Uma eleição em que a gente simplesmente vai ter que fazer uma campanha, visita aqui. Essa eleição é outra conjuntura. Essa eleição nós estamos vivendo um enfrentamento violento contra um governo que é um governo que quer restringir a democracia no Brasil. É um governo que quer impor uma ditadura sobre o povo brasileiro. É um governo que além de querer impor uma ditadura, tem um objetivo, aumentar a exploração do povo brasileiro. E esse objetivo eles não vão conseguir se eles não nos colocarem numa situação em que a gente não puder se mexer, não puder falar, não puder protestar, não puder se manifestar. Por isso, essa eleição é uma eleição de enfrentamento político. Muito forte. Nós não podemos nos restringir aqui a fazer um discurso administrativista. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ah, resolvi tal coisa. Não. Isso hoje é importante, mas vale muito pouco. Porque o que nós precisamos é que o nosso partido esteja organizado e mobilizado. Nós tivemos a greve dos petroleiros, companheiros. A greve mais importante dos últimos anos. 19 dias de greve. Enfrentando uma empresa com uma direção que quer privatizar tudo. Nosso partido não fez uma manifestação de apoio à greve dos petroleiros em 19 dias. Em 19 dias. Agora nós temos aí o Bolsonaro ameaçando com uma manifestação para fechar o Congresso e o STF. E nós estamos parados. Nós temos que mudar a postura do partido. O partido tem que se colocar na linha de frente do enfrentamento a esse governo. Esse partido tem que ser partido na luta do povo brasileiro. Porque se a gente não reagir a cada agressão que eles fazem, eles vão dominando. Eles vão nos dominando. Nós temos que ter reação, nós temos que levantar o peito, nós temos que ir para a luta, gente. Aqui, eu sei que eu estou conversando com pessoas que já participaram de várias lutas. Com pessoas que já fizeram piquete em greve. Com pessoas que já enfrentaram a borrachada nas ocupações. Eu sei que eu tenho que eu estou falando aqui. Nós não estamos falando aqui com pessoas que vieram aqui só para assistir um debate. Aqui tem um povo que veio da luta, que se forjou na luta e que sabe que a luta é o caminho para a gente construir um novo amanhã. E nós precisamos enfrentar esse governo, gente. Porque a cada dia que esse governo existe, cada dia que ele persiste, aumenta o desemprego, aumenta a fome no país, aumenta a desigualdade. E não é só a desigualdade. A desigualdade, ela se traduz no quê? No aumento da riqueza na mão de poucos e o aumento da pobreza de muitos. O aumento da pobreza está na nossa frente, está no nosso dia a dia. Está nos 30 mil moradores de rua dessa cidade. Está no um milhão de desempregados que nós estamos vendo. Está no aumento da fome e da miséria em todos os cantos dessa cidade. E o aumento da riqueza está expresso nos números. 100 bilhões de reais de lucro dos cinco bancos principais desse país. 100 bilhões de reais só nesses cinco bancos, sem contar os investidores e o resto do mercado financeiro. Ou seja, é um aspirador que tira dos pobres e concentra nas mãos dos ricos. Por isso que nossa plataforma tem que se concentrar em duas coisas. A defesa da democracia, para que a gente possa continuar lutando. Nós temos que bater firme nessa questão. Repudiar cada ato antidemocrático de Bolsonaro, de Dória, que dirige a polícia militar, e de Cobras, que usa a guarda municipal também para reprimir os trabalhadores. Nós precisamos reagir a isso e precisamos batalhar contra a desigualdade. Para isso, nós temos que dizer uma coisa para o povo de São Paulo. Nós vamos cobrar um imposto justo nessa cidade. Vamos tirar dinheiro dos mais ricos. Vamos tirar o dinheiro dos bilionários. Vamos criar um fundo de combate à desigualdade. Para quê? Para coisas que nos importam. Melhorar o sistema de saúde na cidade de São Paulo. Garantir o atendimento pelo sistema único de saúde a todos que estão precisando. Vamos fazer moradia popular. E não quero fazer moradia popular com empreiteira, não. Vamos fazer moradia popular com autogestão. Vamos fazer moradia popular com pequenas empresas construindo. Chega a ir fazer com essas grandes empresas. Vamos fazer investimento na educação. Para que as nossas crianças tenham oportunidade na vida. É isso que nós temos que fazer. Temos que complementar o Bolsa Família. Para que as famílias mais pobres não passem a miséria que estão passando. Temos que incentivar os pequenos negócios. Por que a prefeitura precisa comprar o uniforme da China? Se nós temos tanta costureira aqui em São Paulo. As costureiras de São Paulo não poderiam fazer os uniformes de um milhão de crianças que estão na rede municipal? Mas não poderíamos, ao invés de contratar empresas de alimentação super grandes, contratar em cada bairro para dar alimentação na escola, um barzinho, um restaurante capaz de produzir? Ou nós não temos cozinheira na periferia? Não temos cozinheira no centro? Não temos cozinheira para fazer a comida para as crianças? É isso que nós temos que fazer. A prefeitura tem que distribuir a renda, tem que tirar dos mais ricos e favorecer os mais pobres. Essa é a nossa proposta. Por isso, minha gente, quero dizer a vocês, o centro da nossa política, da política do PT... Quanto falta, Lércia? Um minuto. Um minuto. Em um minuto eu quero dizer o seguinte, nós só vamos ganhar a eleição se nós tivermos luta, se a gente tiver enfrentamento político. Enfrentamento político eu não quero dizer que sai todo mundo feito louco na rua aí brigando, não. É para a gente organizar a luta, a gente desenvolver aquelas lutas que são necessárias daquilo que está incomodando o povo de São Paulo, o povo brasileiro. E, principalmente, nós temos que apontar uma solução para a cidade. O orçamento da cidade pode melhorar para os mais pobres, mas ele precisa de mais recursos para a gente retirar a dívida social que essa cidade tem com o povo que construiu essa cidade, que trabalhou e trabalha para que a gente tenha essa cidade tão portentosa como ela é. Para isso, nós precisamos garantir essa distribuição de renda e a redução da desigualdade para o povo de São Paulo efetivamente colocar essa cidade na linha de frente do caminho para a gente recuperar o governo federal em 2022. Porque eu tenho certeza, nós vamos vencer em São Paulo, vamos vencer no Brasil, e se Deus quiser, com Lula presidente. Muito obrigado.